Mano já veio e falou assim, quem não sei o que você vai levar um pau, e eu já me deu, eu quero ver quem que vai dar um pau nela Salve, salve meus amores, começando mais um vídeo diretamente Hoje eu tô com o Val, esse lindo aqui E pra quem viu, teve festa ontem no Val Ai eu não quero nem lembrar gente O Val, ele tava dançando, não tinha nem músico, o Val tava lá dançando Se tocasse gospel, eu dançava assim E ele ficava inventando o passinho do Tik Tok, não, esse é o verdadeiro Tik Tok, né Nossa, eu sou o verdadeiro Tik Tok, 24 horas Verdade E pra quem não sabe, aconteceu umas polêmicas aí na festa É isso mesmo gente, tem gente que brigou Tem gente Brigou? Você não briga? Pera aí, tão me mandando no meu direct falando que teve briga E foi eu que briguei, sendo que eu nem fiz nada Puxa, essa aqui foi a mais quieta, mais santa Foi a mais quieta, mais santa do mundo Mas teve briga, teve, eu não vou falar muito disso, tem quase termo De coisas que nem começaram, sabe? Nossa, eu vou querer saber, pera, depois você vai me falar E eu vou fazer sabe o que? Eu vou colocar o celular no estúdio, vou chamar um por um pra contar uma polêmica que viu na festa E o Val vai me ajudar, né Lógico, a gente quer saber, a gente é um foqueiro Então bora Gente, né, eu posso ir na câmera aqui Agora a gente vai chamar um por um pra falar que eu gostaria de jogar no parquinho Gente, ó Ai, ai Então, gente Muito prazer que ele me conhece Eu sou Paula Marim Estou rouca Mas é o seguinte Tem meninas aqui na casa, né As visitantes, não sei qual Ou se é todas, não sei Diz que está com o bambolê no dedo, né Casadas Mas estavam na festa todas soltinhas E no pós-festa, quando a gente chegou aqui na mansão Eu escutei assim Oi, amor Tá bom, eu estou indo dormir, tá Te amo, tchau E foi festar É isso, né Sobre isso Chifre pra lá e chifre pra cá Um beijo E até o próximo Ai, eu estou curioso Próximo Próximo, Matilda Próximo Eita Nossa, eu sou linda, credo Gente, a polêmica A única coisa que eu vi foi que a Carlinha ficou com o loirinho Na festa Tá no maior nome O que? O que? Mamão Mamão, parceiro Ó O funcionário de hoje É que tem casão novo na casa Mori Carla Esquece Você sabe, né Ai meu Deus Já Ai, ai Cheguei Gente, nessa noite de paredão Quero falar aqui Tem uma pessoa ontem na festa Que dava em cima de todas as meninas Todas, todas, todas E não conseguiu pegar Nenhuma Então fica aí no ar quem é Deixa aí nos comentários Se vocês têm suspeita de quem seja Eu não vou falar Deixa vocês descobrirem Vai tá fácil Pronto Eu tenho que entrar e falar? Oi? Você tem que entrar e falar? Oi gente É a Jamile Então ontem no rolê A polícia parou o rolê Carlinha tá pegando o loirinho Maju arrumou treta E eu tive que defender ela Mas a gente já tava aqui na casa E é isso Quem já tava nós Desculpa O chair O jovem Manu O que é que é uma coisa Só tem E o que é pra eu fazer? O que é pra eu fazer? Ô, Vinha, o que é pra eu fazer? Pra você falar polêmica. Ah, pra mim falar polêmica. Tá bom. Gente, cheguei agora, mas a gente chegou pra contar polêmica pra vocês. Deixa eu ver, ó. Vamos começar lá no baile, gente. No baile morreu de polícia. Nós estávamos lá tudo curtindo. A polícia veio e queria acabar com o nosso peão, mas ela não acabou, né? Porque a gente estava todo mundo bem. Vou contar pra vocês polêmica minha, né? Porque é o que eu sei fazer de melhor. Eu lá no baile bebi, comecei a chorar, entendeu? Igual uma ridícula. Aí a Jamile veio, me deu uns tubestos assim na cara. Depois a gente chegou aqui. Arrumei briga com a menina, veio eu debochar da minha cara. Eu já que não sei o que, você tá debochando da minha cara. Tá me achando que eu tenho cara de palhaça. Aí um ser humano já veio e falou assim, é que não sei o que, você vai levar um pau. Aí a Jamile, eu quero ver quem que vai dar um pau nela, entendeu? Aí depois tudo ficou na paz. E o que mais? O que mais de polêmica? Ah, gente, vocês não sabem, mano. Me mandaram um status do Briel. Vocês conhecem o Briel, né? O Briel gravou nas meninas assim, dançando. E falou assim, ó, pra me esquecer da minha ex. Ai, mano, eu vou mostrar a gravação. Calma. Peraí, gente. Cadê a gravação? Ai, gente, não me chamaram, eu não vou mostrar não. Mas é isso, gente, contem tudo. Tchau. Oi, gente. Então, eu não tenho nada pra falar porque eu fiquei bêbada e não lembro de nada. Mas é sobre isso, né? É nóis. Pronto. Mas calma aí, calma aí, tem que falar o quê? Só aí, não tem que falar o quê? Minha família, não griei na voz, tá ligado, hein? Deixa eu ver. É polêmica. Hum, não sei, quer ver? Tem uma menina que tá sofrendo por um e outro cara que é ela, tá ligado. Tá ligado. E eu falo aonde? Oi, gente. Meu nome é Destaque. Vim contar a sofoca de ontem. Gente, a Carlinha dormiu com o loirinho um pouquinho, né? Sobre isso. A Maju brigou com a menina lá de Santa Catarina. O Briel foi se trometer ter um vídeo dele, que ele fala assim, esqueci minha ex, num vídeo. Dá pra ver meio enrolado, mas dá pra ver. Amo todo mundo. A Maju chorou por causa de macho, a irmã que consola, né? Gabi, todo mundo tá shippando ela com W.E., mas ela não quer. E eu não briguei, graças a Deus. Só tinha uma bela discussãozinha. A princesa da Disney derrubou carvão em mim. Quem é a princesa da Disney? Não precisa falar. B. Mas é sobre isso, gente. Então, Maju só chora. Maju sabe quem ela quer. Ou ela quer um, ou ela quer outro. Ela precisa decidir quem ela quer. Tirando isso, tudo na paz. O Lopes parou de seguir o loirinho. Depois de uma bela polêmica aí. E Carlinha está, eu acho que, gostando sobre isso. Então, é sobre só isso. Beijo, maravilhosos! Olha, olha, olha. Olha onde que eu tô fazendo. Mano, é muito BBB, né, gente? Beijo, minha Robeta Stark. Gente, contei todas as fontagas da festa de ontem. Ai, valei muito. Tá, vai, senta aqui, do ladinho. Essa é a maquiagem, né? Como que a gente vai contar? Só falando. Ah, não sei. O seguinte foi que rolou uma treta. A hora de manhã, depois da festa. Mal entendido, na verdade, né? Porque... Não, foi uma treta. É, não, mas foi mal entendido. Porque me meteram no meio e... Eu não tinha nada a ver na história. Eu tava quieta do início ao fim. E, na verdade, a errada era eu. Tipo... Não, não era errada, gente. Quem tava errada era a Branquinha, hein, viu? Vou contar o que aconteceu. Conta aí, conta. Ó, foi assim. E aí, estavam as meninas no quarto. E o Aramaki também tava lá. Não aconteceu. Daí, no final, deu que a Branquinha falou uma coisa. Que a Maju não gostou. Aí, só que a Maju achou que fui eu que falei. E achou que, no caso, eu queria ficar com ele. Sendo que eu não queria. Daí, deu no que deu. Mas ela chegou lá e falou que ia bater em todo mundo. Aí, deu esse bafafá aí. E agora tá todo mundo com cara de culpa, todo mundo. É. Era um clima muito chato. E aí? Meu Deus. Mas é isso. Tá tudo certo, tá tudo certo. Daqui a pouco a gente volta pra Santa Catarina. É isso. É isso. Branquinha. Tchau. 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 É, Branquinha. Meu Deus, Branquinha, para de beber. Tchau. 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 Então, gente, pra quem gostou, né? Porque eu ainda não vi, né? Então, eu tô com medo. E eu sei que tem coisa minha aí. Na hora que eu editar, eu tô... Não, gente, no finalzinho a gente tava encerrando, viu um monte de gente pra querer falar. É. E tem mais gente pra não falar. Se vocês quiserem, uma parte 2, então. Parte 2, então. Se Maria, nossa, ó, 3 mil likes. 3 mil likes, 3 mil likes. É isso aí, gente. Então, é isso aí. Curta aí. Quem não é inscrito, já se inscreva. E pra quem quer esses tipos de conteúdo, só troca aí no comentário. Comenta bastante. Um beijinho. Até mais. Diretamente, é. Mas é o RobFank.